Então, vamos lá, a gente falou de vírus, né, e agora a gente vai falar um pouquinho de vacinação. Aqui tem uma historinha, na página 78, que fala do médico britânico Edward Jenner, tá? Esse cara aqui, ele foi muito louco, era muito louco as coisas naquele tempo, né, a diferença de hoje para se produzir uma vacina, né, olha como é que a vacina, como é que surgiu a primeira vacina, né, olha isso. Ele observou, esse cara, que algumas vacas, né, algumas vacas nos pastos lá, possuíam feridas, né, parecidas com as da varíola. A varíola é uma doença que forma uma bolhinha, tipo catapora, só que ela é mais forte assim, mais pesada. Forma umas bolhas e depois a bolha forma uma ferida, né. Quem daqui já teve catapora? Alguém teve, chegou a ter catapora? Não, né, todo mundo foi vacinado antes disso, né. Antigamente as crianças tinham muito catapora, sarampo, não existia vacina ainda, né, hoje em dia já existe vacina para essas coisas, tá? Então, o que que ele viu? Ele olhou para uma vaca, né, para as vacas lá no pasto, e viu que aquelas vacas, elas tinham feridas, parecidas com as feridas da varíola, tá? E observou também que as mulheres que ordenhavam, sabe o que é ordenhar, né, tirar leite da vaca? Porque tiravam leite daquelas vacas, tá? Se essas mulheres fossem expostas a doentes com varíolas, tá? Elas tinham uma versão muito branda da doença. Então, assim, isso foi da observação. Ele observou que existiam vacas que tinham feridas muito parecidas com as feridas da varíola, e a varíola estava matando muita gente naquela época, tá? E aí ele viu o seguinte, as mulheres que ordenhavam aquelas vacas, que tinham aquelas feridas, né, quando elas pegavam varíola, se pegassem, a varíola nelas era muito fraquinha, tá? Daí, olha o que ele fez. Ele, então, recolheu o líquido da ferida das vacas e aplicou em arranhões de um garoto. Ó a sacada dele. Vocês estão entendendo? Ou não? Então, coitado do garoto, né, ele garoto desesperado, porque imagina pegar um líquido de uma ferida e passar no arranhão do guri, tá? Ao expor ao vidro da varíola, o menino não contraiu a doença. Então, a partir desse, de vários outros experimentos, né, surgiram as primeiras vacinas, certo? Então, foi de uma observação de um médico, né, que acabou surgindo a primeira vacina, né? E ele foi muito corajoso, né, ele, a mãe do menino, porque imagina tu deixar alguém, mesmo sendo um médico, pegar a ferida de um bicho lá, de uma vaca, né, que aparentemente tinha varíola, né, estregar na criança, numa arranhão ali que a criança tinha, né, pra fazer um experimento. Hoje em dia, os experimentos são todos controlados em laboratório. Vocês veem aí nos jornais, tal, mostram aqueles laboratórios fazendo, produzindo a vacina agora pra Covid, né? É um controle, um cuidado, né, incrível, né? E esse aqui não, isso aqui foi no seco, certo? O que que na verdade ele fez, gente? Na verdade ele pegou, tá, vírus de varíola bovina, né, e como ele colocou numa parte do braço da criança que tava arranhada, né, os antígenos, né, o vírus que tava ali naquela ferida, entrou na corrente sanguínea do menino, entrou no organismo do menino. E aí como entrou, mas como era mais fraco, tá, fez o organismo reagir e produzir anticorpos contra a doença, né? Aí quando o menino foi exposto à doença, à doença realmente, a varíola, né, a varíola humana, ele não pegou, porque ele já tinha anticorpos, certo? E aí, claro, a partir daí foram fazendo vários outros experimentos e aperfeiçoando a vacina, né? Mas ela surgiu de um experimento como esse. Aí, uma coisa que eu quero que vocês observem aqui, ó. A vacina, tá, meu Deus, eu passo do circuito elétrico pra vacina. Eu tava ensinando circuito elétrico, agora eu vou pra vacina. Aqui, ó, tá, a vacina, ela faz com que o organismo, imagine que aqui, ó, seja o organismo de uma pessoa, tá? Então, o que que eu faço? Quando eu injeto na pessoa, tá aqui a injeção, ó, a vacina, tá? Aqui dentro da vacina, tá o vírus, ou parte dele, pode ser só o material genético dele, tá? Pode ser pedaço desse vírus, ou de, enfim, né? De um antismo qualquer. Ele tá ou inativado, ou morto. Certo? E eu vou injetar isso aqui, aqui no organismo, tá? O que que vai acontecer? O meu organismo não sabe que esse vírus aqui, que esse antígeno, tá morto, tá? E vai produzir, o meu sistema imunitário, vai produzir anticorpos que vão se encaixar aqui nesse vírus que tá morto, vão reconhecê-lo, certo? E vão inativá-lo, vão matá-lo, vão deixar ele, quer dizer, matá-lo não, porque ele já tá morto, né? Mas vão fazer com que ele não provoque a doença no meu organismo. Tá, esse vírus aí, deixa de existir aqui no meu organismo, mas ele foi reconhecido, e esses anticorpos ficaram aqui, tá, dentro do meu organismo. Então, quando, por algum motivo, tá, eu pegar esse antígeno, esse vírus, vivinho, o que que vai acontecer com ele? Imediatamente, esses anticorpos aqui vão reconhecê-lo e atacá-lo, certo? Então, a vacina faz com que o meu organismo crie anticorpos, certo? Mas a gente não tem, a vacina é uma forma de imunização artificial, certo? Mas a gente tem outras formas de imunização, de proteção, né, de prevenção. a gente tem, por exemplo, os soros, certo? Quem é que já tomou soro? Soro antitetânico, soro, tem soro antiofítico, quando a gente, é, bastante gente, né? Quando a gente é mordido por cobra, né? O soro é diferente, tá? O soro, ele acontece da seguinte forma, ele é produzido da seguinte forma, vamos supor, eu pego um um veneno de cobra, né, a peçonha da cobra, e injeto num animal que seja forte, assim, um animal que, né, que vai aguentar o tranco. A maioria dos soros, coitados dos cavalos, é que são, que vão, é, ser as cobaia, né? Geralmente, eles injetam em cavalos, tá? E o que eles fazem? Eles injetam no cavalo, né? E vão, é, o cavalo vai produzir, certo? Um, um anticorpo pra aquele antígeno que tá entrando, que é a pessoa, a peçonha, tá? Aí, aquele antígeno leva um tempo no corpo do cavalo, aquele veneno agindo, e o cavalo produzindo uma coisa pra inativar aquele veneno, certo? Aí, depois que inativou, que eles fazem exame e vê que dentro do sangue do cavalo tem anticorpo pra aquele antígeno, né? Pra aquele veneno, o que eles fazem? Eles tiram um pouco do sangue do cavalo, né? Fazem a separação, centrifugam o sangue, certo? E fazem a separação da parte líquida da parte sólida do sangue. A parte sólida é as células sanguíneas. Aí, eles devolvem as células sanguíneas pro cavalo, tá? Ficam só com plasma e do plasma, que é onde vai ter o anticorpo, é que eles produzem o soro. Então, o soro já tem anticorpo. Então, quando a gente é gordita e comra, ninguém vai esperar o organismo da pessoa criar um anticorpo pra combater aquele veneno, né? Já bota direto o anticorpo dentro da pessoa. Usando o quê? Usando o soro. Deu pra entender? Tá? Então, vacina provoca a produção de anticorpo. E o soro já tem o anticorpo, já tem substâncias que vão combater o antígeno, tá? Antígeno é sempre o corpo estranho que vai entrar no teu organismo. Seja substância, seja vírus, seja bactéria, todas essas coisas que podem entrar no nosso organismo e que vão provocar alguma doença, né? Ou trazer algum prejuízo pro organismo, é chamado de antígeno, certo? E o que que dá que os antígenos anticorpo? Fala, Helena. Tipo, quando a pessoa tem uma doença, aquelas doenças tipo, até o vírus HIV, pode não dar certo a vacina, porque, tipo, tem mais dificuldade de produzir os anticorpos e aí a vacina não... Assim, quando o vírus HIV, né, não tem ainda vacina pra ele, né? Não existe uma vacina pro HIV, né? Não, não é essa a pergunta, tipo, é outra coisa. Então, tenta perguntar, porque eu não entendi. Sabe quando a pessoa tem um problema, um câncer, que faz com que ela fique, tipo, com a humanidade muito baixa, muito baixa, assim, tipo, tipo o que o meu quadrinho teve, sabe? Eu não sei se a leucemia é o nenhum da doença, mas quando a pessoa tem isso, ela fica com a humanidade muito baixa. Sim. E o quadrinho ela fica, né? Enquanto ela tá com um problema com os cordas, a pessoa tá com um linfoma, né? Tá fazendo tratamento de radioterapia, quimioterapia, geralmente a imunidade da pessoa baixa, certo? O que que significa isso? Porque nós temos um sistema imunitário, tá? Nosso sistema imunitário é composto por várias coisas, né? Então, várias frentes de batalha, tá? Que a gente tem de defesa do nosso organismo. Então, quando a pessoa tem uma doença muito grave, normalmente o sistema imunitário dela baixa também. Já tava baixo antes e vai baixar mais ainda, certo? Então, tem que fazer o tratamento pra combater a doença, no caso do linfoma, e também tem que fazer um tratamento pra aumentar a imunidade da pessoa, certo? Tá? Mas aí é uma coisa, é diferente, né? Vacina e soro são coisas bem diferentes disso, assim, né? Na verdade, a vacina e o soro são formas, né? A vacina de prevenir. E o soro é mais curativa, entendeu? Né? Com a vacina eu previno várias doenças, vamos esforçar o... Se nós conseguirmos agora, né? Fazer a vacina contra a COVID e todo mundo for vacinado, e essa vacina for realmente eficaz, né? Ninguém mais vai ter COVID, pode até erradicar a COVID, certo? Como já se erradicou algumas doenças, né? Apesar de que, assim, né? De uns anos pra cá, a coisa vem piorando, né? Por exemplo, a gente tinha erradicado poliomielite, vacina, né? Porque daí vai vacinando, vai vacinando, vai vacinando, vai vacinando, cada criança que nasce é vacinada e vai rindo e a doença não chega mais, né? Tínhamos erradicado sarampo, mas a gente já viu que o sarampo voltou, né? Tivemos vários casos de poliomielite no Brasil, de novo. A varioa. Hã? A varioa também. A varioa não sei se voltou, né? Mas, enfim, assim, por conta de, porque não está tendo vacina nos postos, né? Ontem mesmo eu assisti uma matéria, eu vi uma matéria que dizia que não tem vacina, né? Então, quer dizer, se está faltando vacina nos postos de saúde público, né? Obviamente que a população vai ficar desprotegida. Quanto menos crianças forem vacinadas, né? Mais doenças nós vamos ter no futuro. Tá? Então, deu para entender a história da vacina? A vacina é prevenção, né? Eu posso prevenir com vacina várias doenças. Claro que é uma vacina para cada doença, porque cada vacina vai fazer o meu organismo produzir um tipo de anticorpo para um tipo de antígeno, certo? Agora, o soro não, o soro já é curativo, o soro já tem dentro dele, né? A substância ou o antiporpo para combater o antígeno. Deu para entender? Ou não? Dá para entender, prof? Ah, participasse de campanha de vacinação? Eu também já participei. O prof, eu ajudei a organizar ali, tipo, mais para a parte dos estacionamentos, quando eu era discuteiro, né? Quando eu tinha 14 anos, teve uma enchente enorme, Tubarão. Mas, assim, uma enchente que matou muita, mas muita gente mesmo, porque a cidade encheu de uma hora para outra. É uma enchente bem famosa que teve lá, que foi famosa o mundo inteiro. E aí, o exército aeronáutica, marinha, estava tudo lá, estava todo mundo lá em Tubarão, naquela região, né? Ajudando, porque as casas ficaram só tudo debaixo da água, depois virou tudo lama, aquelas coisas aí de enchente grande, assim, né? E aí, eu estava com 14, 14 anos, acho, é, isso mesmo. De 14 para 15 anos. Aí, um dia, eu estava na rua, assim, tudo, né? Aquela cidade destruída, tudo. E o cara do exército chegou, pegou um grupo de adolescentes que estava, assim, sem fazer nada, né? Porque, imagina uma cidade destruída, o que vai fazer? A gente só ficava olhando as coisas, corre, corre, de polícia, a gente entregando comida, a gente tirando, que estava tirando corpos do meio da lana, aquela coisa toda. E a polícia chegou e fez a gente vacinar. Vacinar contra o tifo. Pegou um grupo de jovens e levou para uma região de helicóptero para vacinar. Chegou lá e assinaram como é que fazia a vacinação. Eu lembro que era aqui, ó. Eu lembro direitinho que era aqui, o braço da gente aqui, né? A gente pegava, fazia assim no braço da pessoa e dava vacina aqui, ó. Era uma agulhinha bem pequenininha e botaram ali um negócio de isopor assim, cheio de vacina e agora fica aí vacinando. Tarde inteira vacinando contra o tifo, acho. Que é uma doença que pode, nessas, nessas calamidades, enchentes, essas coisas, né? Pode acontecer. Tá? Então, e a vacinação previre, né? Imagina, quanto mais vacinar a população numa hora dessa é fundamental, porque, né, um lugar está todo, todo cheio de lama, água, sujeira, animais mortos, gente morta. Imagina a quantidade de micro-organismo que está num lugar assim, né? Deu para entender, então, vacinação? Sim. O Proto. Diga. Esse tipo mais famoso de câncer, ele é, tipo, seria causado por algum motivo específico ou alguma coisa? Olha, Bernardo, ninguém sabe a origem do câncer ainda exatamente. O que se sabe é que tem células, né, que provocam determinados tumores, determinados tipos de câncer. Nem todos são viram tumor, né? Mas, são, na verdade, são células, que eles chamam de células cancerígenas, células que tem, que crescem de forma diferente das outras e que geram um câncer, né, que se desenvolve de forma diferente, né, e que forma um câncer. agora, exatamente por que que tem mil, mil coisas, né, por exemplo, câncer de pulmão, quem é que tem mais propensão a ter câncer de pulmão? Aí tem várias coisas, né, de estômago, de intestino, disso, daquilo, mas tem casos, assim, por exemplo, né, linfoma, né, os linfomas estão ligados ao sistema linfático, agora, por que que isso acontece exatamente? Acho que ninguém ainda tem uma resposta, tá? Existem muitos trabalhos científicos, muitas hipóteses, muita coisa, né, pessoas que são submetidas a radiações, pode ter, desenvolver células cancerígenas, né, e aí pode ter câncer, sei lá, no cérebro, qualquer parte do corpo, né, então são muitos os fatores que podem levar uma pessoa a ter câncer, né, mas exatamente o mecanismo que faz desenvolver uma célula cancerígena, acho que não se sabe ainda, né, o que que é, não se sabe o que que é, ou então já se sabe, né, são muitos fatores que pode fazer com que tenha, né, com que aconteça, inclusive o fator genético, né, propensão genética a ter câncer, né, a ter células cancerígenas e desenvolver um câncer, né, certo? Tá, pessoal, vai até que horas? Até 11 e 5. Não é 11 e 10? Não. 11 e 5 hoje? Aqui começou até 10 e 20, daí. Aqui hoje, é. Ah, tá. Ah, certa mesmo, verdade. Tá, então até 11 e 5. Vocês me deem um toque, tá? Quando, quando acabar aqui. Tá, gente, gente, então, vamos lá, ó. Aqui na página 79, analise a seguinte afirmação, os vírus, por serem muito simples, devem ter surgido e evoluído antes das primeiras células. Você concorda? Justifique. Pensem sobre isso, o que que vocês acham? E a outra questão do de olho no tema. Discuta a importância da vacinação para a manutenção da saúde individual e coletiva. Vamos lá. Pensando para responder. Qual é a a primeira e a segunda de olho no tema página 79. Mas não precisa escrever, não. É só ler e pensar sobre o tema para ver se vocês têm alguma coisa para me dizer sobre isso. Do que que vocês pensam, do que que vocês acham. Ah, já sei, então. Eu estava conversando sobre a importância da vacinação com a minha mãe ontem. Ah, é? E daí? Então fala. É que assim, eu tenho uma vacina, vacina da gripe de H1N1 que eu não posso tomar. Eu tenho alergia. É mesmo? Sim. Olha. E aí, a gente estava conversando, porque tem gente que não pode tomar algumas vacinas, tipo eu. E aí, as outras pessoas têm que tomar para se proteger e proteger as outras pessoas que não podem tomar. Porque aí, a gente está protegendo todo mundo. Tipo, sim. Exatamente. Vamos supor, assim como tu não pode tomar a vacina da gripe H1N1, né, mas se deve ter muita gente que não pode tomar também, que deve ter a mesma alergia, né, então, se as outras pessoas tomarem, elas vão estar se protegendo e te protegendo, né, porque daí também elas não vão passar a gripe. Porque, assim, se todo mundo tiver vacinado, né, e um número muito pequeno de pessoas pegar a gripe, né, aquelas pessoas que não conseguem ser vacinadas têm mais chance, né, de não pegar, do que se tiver todo mundo gripado ao redor de uma pessoa que não pode tomar a vacina, né, ela vai ficar gripada com certeza, tá, então, é bem isso. Quando eu me vacino, eu não tô só me protegendo, né, eu tô protegendo a mim e as outras pessoas também, é exatamente isso. Alguém aqui, é, Oi? Eu tenho uma pergunta, tipo assim, nas vacinas, você pode tomar, tipo, até quantas, tipo, no dia, assim, ou não tem, meio que, no dia? Eu não sei te dizer se pode tomar muita, mas eu posso te dizer que eu tomei três num dia só. Caraca! Tomei três num dia só. Isso foi ano passado, quando eu tive uma crise monstruosa de bronquite, eu fui na clínica, o médico queria deixar, me deixar lá internada, não quis ficar, e aí eles me deram três vacinas, eu lembro que uma, uma foi a da H1N1 com reforço, e a outra, que eu nem entendi como é que é isso, juro pra vocês que eu não entendi, mas ele disse que era a vacina da gripe e mais o reforço junto, tá? Não entendi, porque eu sei que a gente toma a vacina e depois de um tempo toma o reforço, né? E ele disse que eu tava tomando os dois juntos. Daí, pneumonia e a outra, eu nem sei o que que foi, tá? Nem me lembro mais o que que foi, mas eu tomei três em um dia só. Então, até três não mata, né? Porque eu tô aqui quente. Tá? Então... Eu tomei duas, acho que era febre amarela. Ah, tu viajou pra... É, quando eu fui pros Estados Unidos. Mas eu tinha tomado coenique. Mas quando a gente nasce, a gente também toma várias, a gente toma... É que eu tô, sei lá qual que... Esse, a minha tem que tomar outra, que a minha mãe... poliomielite. Isso, toma a poliomielite, toma a triplice viral, né? Também. Ah, tava passando uma batéria na NSC ontem, falando que diminuiu muito a vacinação nas crianças recém-nascidas. Sim, porque os postos de saúde não estão recebendo vacina do governo federal, né? Tem mães que não dão na vacina pras crianças. Tem, tem isso, mas o que tá acontecendo ultimamente é que não tem a vacina mesmo, né? Em alguns postos, não são todos, mas em muitos postos no Brasil não tá chegando a vacina. É que quando a gente tem um presidente que diz que toma vacina quem quer e quem não quer não toma, é meio complicado. É, daí fica difícil, né? Fica complicado, né? Quando quem deveria dar o exemplo... É isso aí. É isso aí. A gripezinha tá matando um monte de... Matou já mais de quase... Quanto? 130 mil? Ontem deu quase... 140 mil. Não, acho que não, Arthur, não chegou a chegar a 140 ainda, né? Ontem deu 4,6 milhões de casos de coronavírus. De casos, né? Mas aí, de mortes, acho que tá 130 e poucos mil, né? Uma coisa assim, na fé e certeza. Por isso que, assim, a consciência do povo tem que ser maior nessa hora, né? Independente do que as lideranças estão dizendo ou não, a gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que se cuidar, a gente tem que realmente ficar distanciado, a gente tem que lavar muitas mãos da gente, cuidar ao máximo. Olha, gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu já tive uma morte na família por COVID e já teve, deixa eu ver, um, a minha sobrinha foi hospitalizada, mas já saiu, e agora a gente tá desconfiado, a minha sogra e a minha cunhada, que estão isoladas lá em Tôves, daí resolveram dar uma saída na quarentena, tá? Elas fizeram uma saída na quarentena, não, brinco, minto, duas saídas na quarentena, saí assim, tá? E a gente tá desconfiado que as duas pegaram, que as duas tiveram uma gripe fortíssima, assim, aí foram pro hospital, fizeram o teste, e o teste veio negativo. E a minha, a minha sogra se recuperou, e a minha cunhada tá muito doente. Ontem o médico foi lá e garantiu que é COVID, hoje ela vai fazer exame de novo, que o exame pode ter dado errado, sabe? A família inteira do meu pai pegou, tipo, pegou a minha avó, que ela chegou e recuperou, o meu tio que é entubado, ele pegou nenhum sinal, nada, e aí o meu primo, né? Porque como o meu tio, ele tem que ficar entubado essas coisas, vai sempre, tipo, médico lá pra cuidar dele e tal, daí o médico talvez, a vez traz e tal. É, pode ser também, né? Mas assim, gente, né? Independente, eu acho que a gente, enquanto cidadão, tem que se cuidar e exigir os nossos direitos, né? Porque não pode também qualquer um sair por aí dizendo, besteira, né? E não fazendo, não cumprindo o que tem que cumprir enquanto governante. Os governantes têm responsabilidade, mas nós, enquanto cidadãos, temos a responsabilidade de exigir deles o nosso direito, né? O profe atualizou os casos, foram 127.571 mortos, 3.097.234 recuperados, 4.165.614 casos. O profe. Não chegou ainda, 30 mil, pensei que já tinha chegado, tá? O profe. Oi. Também tem que, tipo, esses números, eles podem não estar certos, né? Porque tem muita gente que tem e não notifica, tem muita gente que morre e fala, ah, bactéria, sei lá, qualquer coisa. É, tem gente, claro que tem muita coisa não notificada, né? Com certeza tem muita coisa não notificada, né? Gente que morre em casa, achando que morreu de gripe, os hospitais estão cheios mesmo, né? Agora, sabe o que me preocupa muito? É que as pessoas, como está diminuindo o número de mortes por dia, as pessoas estão achando que a pandemia acabou, né? Então, o que foi que está dando aí, ó, as pessoas na praia tudo amontoada, gente? Então, assim, os hospitais já estão cheios, se mais gente pegar, vai ser um inferno isso, né? Aí mesmo que a gente não vai sair nunca dessa, porque as pessoas também não parece que não entra na cabeça das pessoas, né? Que quanto mais a gente se cuidar, mais rápido a gente sai disso, né? E pode cuidar da vida, né? E pode cuidar da nossa vida, cuidar de exigir os nossos direitos, cuidar de brigar por aquilo que a gente quer, né? Mas parece, assim, que não entende, não sei como é que pode, no meio de uma pandemia, as pessoas na praia, tudo embolada lá, o que é aquilo? Sabe? É óbvio que esse troço era um negócio que ninguém esperava, né? Eu jamais pensei que fosse viver uma coisa dessa, né? E fico pensando, vocês, né? Quando vocês falarem para os filhos de vocês, para os netos de vocês, eles nem vão imaginar o que é isso, né? Assim como eu, agora, né? Quando eu penso que, meu Deus, um dia teve peste negra, que horror, as pessoas morrendo sozinhas, naquela época, não tinha nada, né? Não tinha nem antibiótico. Então, imagina, as pessoas morriam mesmo sozinhas ali de casa, e todo mundo, ó, vazava, não tinha o que fazer, quem queria preservar a vida se mandava, deixava a mulher, deixava o filho lá, peste negra ir embora, ou as mulheres abandonavam. Mulher é mais difícil, né? Mulher acho que morria junto com os filhos, com peste negra, e ficava ali, né? Mas, é, mas é difícil para mim imaginar aquela cena, aquela situação e tal, e eu imagino que quando chegar, quando vocês forem falar para os netos de vocês, vocês também vão ficar assim, né? Como assim? Todo mundo tem de casa, né? Que loucura é essa? Tantas pessoas morrendo por dia, até lá também, acredito que a tecnologia já vai ter avançado muito mais, e a ciência, né? E talvez muito mais doenças sejam prevenidas, não que não vão surgir outras, né? Esse ano foi de dois casos de peste bubônica nos Estados Unidos. Quando? Foi em julho, dois irmãos com peste bubônica, eles ficaram em casa, não se espalhou. Ah, sim. É, desde o começo, né? Porque o que acontece? O que acontece é o seguinte, né? Quando as pessoas saem para trabalhar, né? E as pessoas só saem para comprar o necessário, dá tudo certo, né? O problema é que a gente sabe disso, a gente já discutiu isso em sala de aula, a gente vive num mundo muito desumano, né? Porque tu fica pensando assim, eu estava vendo outro dia uma empresária, né? Que vende, ela vende enfeites para quarto de bebê, né? E ela faliu na quarentena, né? Mas aí eu fiquei pensando assim, óbvio que vai falir um tipo de negócio desse. Porque quem é consciente vai sair de casa só para comprar aquilo que é necessário, né? Se eu estou dentro de casa, eu não preciso ter muita roupa, certo? Se eu estou dentro de casa, eu não preciso estar enfeitando o quarto do meu bebê. E depois quem? E é uma coisa imposta socialmente isso, né? Porque é bonito? É bonito. É legal ter um quarto enfeitado? É. Mas a gente vive sem isso. Isso é consumo. Né? Imposto por uma sociedade de consumo. Né? Então, o que que acontece? Tem muita gente que foi a falência e tudo mais, né? Porque também vendia coisas que, na verdade, as pessoas hoje, em confinamento, sabem que não precisam tanto daquilo. Conseguem viver sem nada daquilo. Né? Lógico, vamos falar, a gente está vendendo muito. Pois é. Comida, né? As pessoas compram. Tem jeito que... Né? E aí, como não existe um auxílio por parte do governo para esses empresários, para essas empresas, né? Não existe um... Porque o que que acontece? O governo dá dinheiro para banqueiro. Né? Para banqueiro dá bilhões aí, né? Ele faz... doa bilhões para o sistema financeiro. Agora, para os pequenos empresários que precisam sobreviver, né? Há um período desse em que as pessoas não estão comprando as coisas, para esses não vem ajuda. Né? Então, aí as pessoas ficam desesperadas, acabam saindo, acabam tentando de alguma forma, todo mundo tem que sobreviver, tem que comer, tem que alimentar seus filhos, né? E se eu não tenho auxílio, se a gente não tem auxílio para isso, né? Não tem jeito. Aí acaba essa... Vai indo, né? Só vai aumentando o tempo de pandemia. Né? Mas, eu acho que a gente, nós, pelo menos, vamos fazer a nossa parte, né? Vamos cuidar um do outro e se cuidar. Tá bom? Então, tá, gente. Acho que deu por hoje. Deixa eu só avisar uma coisa para vocês. Eu tinha planejado essa semana fazer um exercício no Classroom com vocês, tá? Mas não deu tempo, certo? Então, vai ficar para a próxima terça-feira. É um exercício com consulta, tá? Certo? Professora, eu tenho uma dúvida. Que nós vamos fazer aqui na sala, tá? Oi, Andrei. É, tipo assim, aquele negócio da folha lá, você vai colocar no Classroom? Vou. Hoje eu vou fazer isso, tá? Ah, tá bom, então. Então, tá. Obrigada. Depois eu aviso, eu boto lá a data que é para entregar, tá? Fiquem tranquilos. Tá bom? Tchau, bom final de semana. Tchau, bom final de semana. Tchau.